Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. Para quem não se recorda, o BBB 18 teve uma participante a mais. O ex-BBB Lucas Fernandes está noivo e todo dia ele falava de Ana Lúcia na casa, a qual ganhou bastantes seguidores e por incrível que pareça, bem mais do que ele. Mas o motivo foi porque Lucas estava dando mole para Jéssica e o Brasil se colocou no lugar de Ana Lúcia. E nesse ano de 2019 terá também a mesa redonda do BBB e contará com vários participantes, inclusive a noiva de Lucas, a qual participou do BBB sem participar. Muita gente está comentando dizendo que Ana Lúcia está bem mais famosa do que o próprio Lucas. E vocês, o que acham dessa notícia? Deixem nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo.